Música Senhores, pessoas educadas do nosso município, cidadãos, pais de famílias, pais de famílias, eu pedia, eu já parei de, eu estou agora como de volta, eu queria que, tudo bem, eu não tenho preocupação com isso não, eu queria agora que vocês permitissem o próximo orador pelos 10 minutos deles. Vereador Ivo, por 10 minutos. Vereador, um momento aí, eu quero que essa sessão, o pessoal grave ela com, porque alguma coisa, mas eu, se eu for ofendido, eu vou querer a fita para processar essa pessoa. Vereador Ivo, por 10 minutos. Bom, vereador, 10 minutos. Senhor presidente, senhores variadores, parcela da comunidade aqui presente, servidores municipais, sindicalistas, amigos, aqui presente. Senhor presidente, nesta casa, pelo segundo mandato, a gente sempre pautou em buscar sempre o consenso e o entendimento da melhoria da qualidade de vida, tanto da população, nem um todo, não só de um grupo separado ou de um grupo minúsculo, mas buscando a coletividade, o direito nem um todo. E hoje, nesse mandato, fazendo parte, nesse segundo bienio, presidente da comissão de justiça, nós sempre temos buscado, nós sempre temos buscado fazer com que, e tenha um consenso entre o poder executivo, o poder legislativo e a população, junto com os projetos aqui apresentados. O trabalho da comissão, senhor presidente, dentre os projetos aqui apresentados pelos vereadores, pelo executivo, o chefe do executivo, sempre foi buscar um consenso e diminuir o dano daqueles que poderia ter algum prejuízo. E assim foi feito, e assim tem sido feito, e vai continuar sendo feito. O estatuto dos servidores foi um dos, mas nós tivemos aqui nesta casa a reforma tributária do município. Reforma tributária essa que tinha quase 20 anos que não tinha uma alteração. Essa reforma tributária, senhor presidente, senhores vereadores, nós buscamos, dentro desta reforma, entender aonde a população poderia ganhar com essa reforma. E assim, senhor presidente, quando triplicou o número de isenções, nós entendemos que a população teve a vantagem assim precisa. E assim foi feito e foi aprovado por esta casa a reforma tributária do município de Ilhéus. E assim passou também nesta casa dois projetos de leis importantes, que foi a autorganerose a uso e a ocupação do solo. Também esta comissão trabalhou em conjunto com os vereadores e assim conseguimos aprovar e trazer para o município de Ilhéus uma segurança jurídica nas suas construções. E aqui está presente o vereador Aldemir Almeida que sabe e viu o empenho desta comissão em trazer algumas emendas inclusive pelo vereador para melhorar o projeto. Aí chegou esta casa o estatuto dos servidores que outrora no ano de 2013 tinha vindo para esta casa a mudança do regime jurídico dos servidores. E chegou a hora de vir o estatuto. E o estatuto do servidor é a gente o vereador quando ele melhor dizendo o cidadão quando ele é eleito ele não tem a sua ele não é escolhido pela competência mas escolhido pelo povo e o povo assim escolheu e assim o coloca aqui dentro desta casa e assim eu entendo que a representatividade vereador Alisson Mendonça é da população e aqui está dentro desta casa seja ela qual for a população assim quis essa composição desta casa a composição quis você na oposição a população quando disse não a sua candidata porque a população diz não eu quero você na oposição então assim você permanece na oposição permanece firme e entendemos que o estatuto do servidor é uma estabilidade de cargo sem dúvida nenhuma ele estabiliza o cargo do pessoal além da garantia do direito adquirido isso é muito importante manutenção dos direitos constitucionais para a vida dos servidores a previsão de licença prêmia e a garantia do novo plano de cargos e salários que aí é que vem que eu acho que tem que ser de imediato essa garantia do plano de cargos e salários não há mais pessoal de estar um ter nível tal outro nível tal com o mesmo nível de instrução e estar recebendo um salário mais baixo do que os outros e os outros claro aquele lutou para o dele para os outros não está nem aí não quer nem que diga que ele está recebendo aquela classificação isso não é interesse coletivo isso é interesse pessoal particular e por seu umbigo mas todos tem que entender e tem que saber mas a pessoa quando ela quer pega o dela a classe dela não, não vou dizer para o que? para não saber que ela está recebendo só para o outro então o que ele ditado faria pouca? meu pirão primeiro e a comissão trabalhando fizemos várias reuniões com o sindicato fizemos reuniões com o governo fizemos reuniões com os vereadores e assim discutimos bastante o estatuto do servidor para você ter ideia a comissão fez seis reuniões para chegar no estatuto o trabalho da comissão e o meu trabalho eu queria direcionar mais o meu trabalho que eu estava buscando dentro da comissão era para que não acontecesse isso para que não acontecesse o vento para que não estivesse veto que estivesse o estatuto aprovado nos modos das condições melhores possíveis para os servidores esse foi o trabalho da comissão e o meu trabalho dentro da comissão que eu trabalhava na redução do danos e continuo trabalhando e buscando reduzir o dano do servidor porque não há mudança nenhuma na esfera estadual, federal que atinja a vida do servidor que não prejudique através de uma mudança de uma reforma seja lá o que for mas isso foi trabalhado para reduzir o dano e nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando vamos sim continuar trabalhando então senhores servidores sindicalistas quando quando se usa de uma palavra de ataque direto ao vereador tem que ter muito cuidado porque nós estamos trabalhando na busca do consenso do consenso isso é verdade para que realmente possa atender as necessidades dos servidores lhe digo uma coisa vai ser difícil atender a necessidade 100% tanto dos servidores como do governo dependendo dependendo de como for o caminhamento desse estatuto deste vento pode haver prejuízos para a população e benefício para os servidores pode haver prejuízo para os servidores e benefício para a população por isso que tem que buscar a redução dos danos tem que buscar a conversa o entendimento a gente precisa continuar conversando precisa continuar buscando entendimento não estou aqui usando esta tribuna nem usarei nunca usarei para atacar quem quer que seja mas sim trabalhar para buscar a redução dos danos da vida de cada um de vocês muito obrigado senhor presidente